Alô galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa viagem, tô eu de volta, viajando bem na boa, ó, vai pegar uma missão agora aí, ó, e carregar o caminhão no tal de Bria Norte, já ouviram falar no Bria Norte? Pois é, eu ouvi falar, mas não sei onde fica, Ih, rapaz, ontem à noite, já enfrentei 80 quilômetros de chão ali pra trás de São José do Rio Claro, a Nova Maringá, ó, pensa no barro, pensa no aslamaiada, Ih, tá bem ruim, só que eu achei que lá tava ruim, lá não tá ruim, aqui tá ruim, É 95 quilômetros, galera, aqui, ó, Nova Maringá, Bria Norte, desse modelo aí, ó, 20 por hora, 10, 20, quando dá pra andar mais, é 23 por hora, Tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, olha, curado, tá, festa, complicado, viu, mas como a gente não corre do compromisso, A missão dada é a missão cumprida, Vamos ver, Gente, Deus prepara pra nós aí, Daqui até lá, Eu tenho o dia inteiro pra andar aqui hoje, Segunda moça lá da onde eu peguei a ordem pra carregar, É pra carregar hoje, né, Aí, Como os caras falaram Que era muito chão, Eu resolvi sair ontem, Domingo de casa, Era, Vamos pedir a 17, Acho que é 17, Ontem, 17, Eu saí ontem ali, Sair de pulo do almoço ali, Do QTH, Cheguei ontem à noite, Era por volta das 10 da noite ali, 10, 10 e meia da noite, Na Maringá, É, Mas a pulo aqui tá torta, Vamos ver aí, Deus abençoar, Chega até, Até, No meio da tarde lá, Tá bom, Vai, Um basquete novo, né, Não deu pra fazer o vídeo, Tem umas coisinhas pra a gente tá no carro aqui, Não adianta mostrar agora, E, Vai pra frente a gente mostra aí, Dormindo um pochinho ali na cidade, Aí já, Dormindo do banho matinal, Enchi os corotes, Peguei a água gelada, Enchi as garrafinhas da geladeira que tava vazia ali, Pra não matar a água, A gente nunca sabe, né, E hoje tem ali, Na gaveta, Preparado, Aí vou, Vou mostrar pra vocês, Os trechos que a gente vai passando aqui, Aí vou filmando, Fazer um, Um pedacinho de cada trecho aqui, Pode ficar muito cumprindo o vídeo, Mas, Passando aqui, Isso aí, Isso aqui, Pra subir carregado, É uma dificuldade, Dificulidade, Vamos aqui, Tá, Galera, É, Pessoal, Depois de uma hora andando, Só andando, Dezenove quilômetros, Só andando, Dezenove quilômetros, Só andando, Eita, Eita, Vamos lá. 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 Colocou a tensão maior da parte do governo Ainda tem soja aqui no recinto Perdiu essa soja ou se eles ainda vão colher Tá bem seca a soja aqui, se ligar direito Tá bem seca mesmo Perdiu que eles vão colher ainda Porque a área é bem grande Porém ele vem com pena ali Está vindo do governo a ver também E aí E aí E aí E aí E aí E aí A Cazenda Santo Antônio A Cazenda Santo 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 A Cazenda Santo